Não queiras gostar de mim Sem que eu te peça Nem me dês nada que é o fim Que eu não mereças Vê se me deitas depois Culpas no rosto E se tu é sincero Porque não quero Dar-te um desgosto De quem eu gosto Oi, meu irmão Tudo bem Perfeito, perfeito Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Um pouco mais de controle Um pouco mais de velocidade Um, eu acho que Eu acho que Eu acho que Podemos ter mais um Um pouco mais de altura Eu acho que Porque é ideal A concais Feel amazing Thank you For everything Amazing work Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.